Busca Nova Cadê as Poderosas de Salvador? Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de mulher Deixa ela passar maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Deixa ela passar que eu não vi Deixa ela passar maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Solta o parango! Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de mulher Deixa ela passar maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Deixa ela espaçando assim, ó E deixa ela passar Maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro